Meu coração que tanto magoou Quando me deixou eu não esqueci Quantas vezes eu choro, te perdi Pra não ser meu ir Não me magoou, mas por várias vezes tu me fez chorar E agora vem se arrepender Vem dizer a mim o quanto me sofreu Vem arrependido, eu pedi pra voltar Você vem pedir pra eu voltar pro passado Sendo o quanto amava meu coração Não sei se fui feliz por estar ao teu lado Meu coração não vai, porque é o meu perdão Já te perdoei, já te esqueci Já tirei teu nome do meu coração Se decorou sempre, muito sofri Entreguei minha vida, isso era de um single chorus Já te esqueci Já tirei teu nome do meu coração Quando sofri Entreguei minha vida, tô de duas mãos Já te perdoei, já te esqueci Já tirei teu nome do meu coração Quando sofri Entreguei minha vida, tô de duas mãos Já te esqueci Já me deixou, já te esqueci Já me deixou, já te esqueci Já te esqueci Já me deixou, 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 já me deixou, já te esqueci 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 Here I am Joy for you It's like seven Joy for the same time I don't understand I don't understand